VUNESP 2018. Para os efeitos da Lei nº 1.52711, considera-se informação sigilosa aquela? Alternativa a. Relacionada à pessoa natural identificando-o identificável e submetida discricionariamente à restrição de acesso público em razão do interesse público. Alternativa b. Submetida temporariamente à restrição de acesso público em razão de sua imprescindibilidade para a segurança da sociedade e do Estado. Alternativa c. Relacionada à pessoa natural identificando-o identificável e submetida definitivamente à restrição de acesso público em razão do interesse estatal. Alternativa d. Submetida definitivamente à restrição de acesso público em razão de sua imprescindibilidade para a segurança da sociedade e do Estado. Alternativa e. Submetida definitivamente à restrição de acesso público em razão de sua relevância para a segurança das Forças Armadas. Alternativa e. Submetidaلام-a. Alternativa e. Submetida Energiamente a restrição de acesso público em razão de sua empresa para a segurança de acesso público em razão de sua medida. Alternativa e. Existe praticamente à restrição de acesso às 24 horas, em razão de sua婦 e médica sobre a segurança das Forças Armadas. A restrição de acesso público em razão de sua presup 선�VES. A estribuição Palav outa vida afiliada eficaz Н PR-TE tav vor departmentalização da chat acesso paraesz com a cição pueda.